Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele, do blog do canal Michaele Design. Eu sei que eu estou assim, em dívida com vocês, que eu tô há muito tempo sem postar nada, mas é que aconteceu uma série de coisas. Quem me acompanha lá no Instagram, parece que isso já virou de lei eu falar essa frase, quem me acompanha lá no Instagram, mas é porque lá no Instagram eu mostro muito mais do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu trago conteúdos. Tem avião passando direto agora. Mas é que aqui no YouTube eu trago conteúdos específicos pra tratar, enquanto que lá no Instagram eu vou mostrando a medida do que as coisas vão acontecendo. Então eu comprei um produto novo, coloco lá uma enquete pra ver se vocês querem que eu resenhe aqui no canal. Quem me acompanha lá sabe que eu fiquei um bom tempo doente, Tive uma crise de bronquite, fui parar no hospital, tomei anabolização, tomei medicamento, foi bem difícil. E aí, pra completar, neste período, eu tava em um período de prova, final de período, e pra completar ainda mais, foi um período onde eu tava com muito trabalho, ainda bem, pra fazer trabalho, trabalho, né? Não trabalho da faculdade. Então eu tava com uma série de coisas pra fazer, de trabalho, artigo, enfim, uma série de coisas. E aí embololou tudo, sim, que ficou uma série de coisas. E pouco tempo depois, era a minha viagem pra aqui, pra São Paulo, porque sim, eu estou em São Paulo. Então foram muitas coisas acontecendo. Hoje, agora, na verdade, estou aqui em São Paulo, que eu vim pra o São Paulo Fashion Week, mais uma vez, vim o ano passado, tem vlogs aqui no canal, e vim esse ano novamente. Mas, além do São Paulo Fashion Week, eu vim também pra conhecer um pouco mais São Paulo, coisa que eu não tive tempo de fazer no ano passado. Então, como abriu, é o mês do meu aniversário, completo dia 12. Então, meio que foi o meu presente, me auto-presenteei com essa viagem pra aqui pra São Paulo. Foi uma viagem bem mais programada. A gente vai ficar passando a ver um tempo todo. Eu não estou no aeroporto. Essa eu já tinha programado desde o ano passado, desde dezembro do ano passado eu programei. Então, foi tudo muito bem elaborado e programado. E cá estou eu aqui em São Paulo. Já fui em vários lugares, já conheci várias coisas, e já tá rolando a Semana da Moda, e aí eu já fui ontem no primeiro dia. Hoje é o segundo dia de São Paulo Fashion Week, que eu vou também. E eu não sei se eu vou gravar vlog do São Paulo Fashion Week pra vocês. Provavelmente eu não gravo, eu vou deixar pra mostrar as coisas lá no Instagram mesmo. E aqui pro canal eu quero trazer um conteúdo diferente, sobre o São Paulo Fashion Week. Talvez eu traga um resumão do que rolou, e as principais tendências que podem vir a ser, né, pra 2020. Então talvez eu faça por isso. Então é isso. Esse foi um vídeo só pra atualizar vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham agora ficado a par do que que tá rolando. Ainda vou passar alguns dias aqui em São Paulo. Então vou demorar ainda um pouco. E é isso. Me acompanhem lá pelo Instagram, que eu tô mostrando tudo que tá rolando. E eu vou tentar produzir alguns conteúdos enquanto eu tô aqui pra ir alimentando também vocês por aqui, pra não ficar sem nada aqui no YouTube. E eu também tô com muita saudade de gravar. e se eu estou um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu tô um pouco mais zen hoje, assim, mais, né, acho que vocês estão percebendo, é justamente porque tá muito frio. Eu não tô acostumada com frio. O frio, ele mexe muito com o meu humor. Então eu tô um pouquinho assim, mas é por conta do frio, tá? Até... Meu Deus, outro avião. Não é possível. Eu acho que eu tô no aeroporto real. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau.